Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. É sempre uma alegria estar com vocês em cada um dos programas Cabeça pra Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Aqui no Cabeça pra Cima, a gente sempre quer estar aí provocando você com uma boa reflexão ou ajudando você com informações do dia a dia que tornam a sua vida melhor ou ainda ajudando a que você tenha uma vida de edificação, uma vida de comunhão. Por isso, os nossos temas, eles são os mais amplos possíveis. Algumas vezes, eles nem são tão bem entendidos pelo nosso público cristão, mas é importante que a gente possa trazer aqui orientações de uma forma geral. Eu recentemente vi uma pesquisa, e eu talvez faça um programa sobre esse tema, que fala sobre os cristãos, eles são mais influenciados pela cultura do que pelos ensinamentos bíblicos. Isso, o Cabeça pra Cima procura provocar você com contínua reflexão. E é isso aí, a gente pode chegar até você, discutir temas, debater e fazer o que a gente faz, porque a Boas Novas está 24 horas por dia, onde você estiver, ela chega juntinho, pela TV ou pela televisão, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, sempre levando um conteúdo diferenciado e abençoador pra sua vida. Isso é possível porque a gente tem lá aquele exército de pessoas que não desiste da Boas Novas, que gosta da Boas Novas e que diz, eu quero essa televisão 24 horas por dia, presente, com boa programação. Por isso, eu ajudo, eu oro, eu contribuo. E faz isso de uma forma muito fiel. Obrigadíssima, querido semeador. Que Deus abençoe a sua vida. Você que tem o mesmo sentimento, que sente que é abençoado pela programação da Boas Novas, ajude-nos a continuar abençoando vidas. Ligue 2126300, entre no nosso site e torne-se um semeador. Se você ligar, vai ter uma pessoa pra atender você entrando no site, é direto. Lá você pode ter certeza que é um ambiente seguro pra você se tornar um semeador. Que Deus abençoe a sua vida também. Venha fazer parte desse exército de semeadores da Boas Novas. Quando você faz isso, você está também cumprindo o ídio de Jesus, pregando as boas novas de Cristo pra todo mundo. A vinda do anticristo é um dos sinais proféticos do fim dos tempos. E muitos cristãos hoje andam se perguntando, será que o anticristo já está entre nós? Quais são os sinais que precedem a vinda do anticristo? E ele já estando aqui, é possível identificá-lo? Cabeça pra cima de hoje, vai tentar responder pra você estas e outras questões. Partindo da pergunta, o anticristo já está entre nós? Começamos com o nosso informativo e continuamos com você no debate. O anticristo é uma figura mencionada em várias passagens bíblicas. Mas quem é ele? E qual o seu papel no fim dos tempos? A Bíblia define o anticristo como o filho da perdição e o homem do pecado. Segundo estudiosos das escrituras, ele será um líder, alguém de cargo político muito importante. Até chegar à liderança mundial, governará o mundo com mão de ferro, impondo a sua vontade acima de tudo, obrigando a todos a adorá-lo. O site da Igreja Universal do Reino de Deus publicou uma matéria em que afirma que o anticristo pode já estar no mundo, sendo preparado para assumir a sua posição de líder influente. Será que o anticristo ainda vai surgir? Ou ele já está sendo preparado pelos governos mundiais? Essa é uma das questões polêmicas levantadas pelo texto publicado. É isso aí, queridos. Uma pergunta que fica forte, é uma curiosidade grande. Será que o anticristo já está entre nós? Muitos cristãos se perguntam isso. Muitos cristãos indicam, inclusive, nomes de pessoas importantes com perfil definido para o anticristo, dizendo que é o anticristo. E a gente hoje, no Cabeça para Cima, vai tentar responder essa questão. É uma curiosidade e talvez uma realidade, mas só no programa você vai saber. Para responder isso, não podia ser diferente. Aqui conosco hoje recebemos o Francisco Nery, vocês já conhecem, pastor, professor universitário, coordenador do Departamento de Ensino da Ordem de Ministros Evangelicos. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, que o Espírito Santo sempre continue nos iluminando na reflexão dos temas evangélicos e dos temas bíblicos. Agradeço a você, Celeste, toda a direção do programa, meu companheiro de debate, o pastor Edinaldo, e você que está assistindo, possa ser abençoado ricamente. Amém, amém. É isso que a gente quer mesmo, né? É isso que a gente quer. E, como o Francisco já antecipou, segundo convidado, né? Não segundo, apenas por ordem de colocação, o pastor Edinaldo Carvalho, palestrante de escatologia, conferencista e pastor na Assembleia de Deus, lá em Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Gratíssimo, pastor. Obrigado, Celeste. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Esperando que o Espírito Santo venha em nosso auxílio para que estejamos a seu serviço para a edificação do corpo vivo de Jesus Cristo. Principalmente num tema tão importante, tão contextualizado, como é a questão do anticristo. e esperamos que Deus venha realmente nos suster para podermos lhe abençoar. Te agradeço a você, Celeste, ao Paulo Leonel, a toda a produção e a esta casa abençoada. Amém, pastor. Não faltou nada nessa introdução? Sim, o beijinho da Glorinha eu ia mandar no final, para poder fazer com mais ênfase. Então tá. No início, Glorinha, eu vou pedir para você ficar aí com seus joelhos em terra, orando, não é? Para que os ouvinhos, os telespectadores venham a assimilar. Glorinha a mulher de oração. E Deus a ouve muito. Então, minha querida esposa amada, ore ao Senhor para nos abençoar neste dia. Amém, amém, pastor. E agora eu já sei que o senhor faz teaser, não vou perguntar mais, tá? Eu já sei que o senhor faz teaser, com beijo, eu não vou perguntar mais, vou deixar que ele vai vir no tempo que o senhor preparou para surpreender a Glorinha. Sabe, esse tema a gente vai falar sobre ele respondendo a demanda dos nossos telespectadores. Muita gente solicita, muita gente gosta dos debates sobre escatologia e pediram que a gente pudesse estar falando sobre esse tema. E uma coisa importante é isso, né? É bom porque o nosso público entende os desafios. Quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente está mexendo numa brecha, está mexendo numa brecha e a gente precisa de cobertura espiritual. Junto com Glorinha, pastor, hoje eu tenho certeza que tem um exército de pessoas também com o joelho no chão, orando no momento que a gente está aqui debatendo sobre esse tema, para que de fato o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, nos auxiliar aí na compreensão de tudo que a gente possa estar falando aqui, né? Nesse sentido, a minha primeira provocação, a primeira pergunta para vocês é, o que é o anticristo e qual é o papel dele nesse fim dos tempos? Bom, falar sobre o anticristo, né? O pastor Edinaldo vai fazer suas colocações escatológicas e a sua palavra foi muito abençoada, porque só invocando o Espírito Santo é que ele pode nos dar o discernimento das coisas espirituais, das coisas que o intelecto humano não consegue alcançar. Mesmo o intelecto mais poderoso, brilhante, ele não consegue alcançar aquilo que o Senhor reservou para os seus servos, para os seus escolhidos, para os seus eleitos. Sobre a questão do anticristo, nós poderíamos dizer que o mal é uma questão que mesmo na filosofia você não encontra muitas respostas. E na teologia, ou seja, a revelação da palavra de Deus vai nos indicar que existe o mal, existe um rebelde, existe uma contestação contra o poder de Deus, o poder soberano. Uma criatura que se rebelou por orgulho, por egoísmo, por uma alta vaidade, se rebelou contra o Criador. Tem até um livro recente que fala o Efeito Lúcifer, que é um livro, se eu não me engano, de um psicólogo, um psiquiatra, que vai dizer como pessoas boas se tornam pessoas más. Pessoas que, claro que o primeiro ponto do calvinismo seria a depravação total. Biblicamente, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, pela teologia. Mas seria o entendimento de que pessoas que, aparentemente normais, depois seguiam o caminho do mal. E nós temos o entendimento que ele descobre que, na explicação de Lúcifer, no caso, do inimigo maior de Deus, nós temos a contestação ao governo divino, a harmonia do universo. O pecado entra, nós temos um rompimento com Deus e Jesus Cristo vem o quê? Vem restaurar. Ele vem ser a ponte entre Deus e o homem, como Albert Schweitzer costuma dizer. No evangelho, nós temos Deus em busca do homem, procurando nos conectar. Cristo é a ponte. Ele é o filho da paz que nos une com o Pai Celestial. O anticristo, é uma provocação que eu também coloco, ele seria o mal no nosso plano, na nossa dimensão, na terra, entre nós. Seria um reflexo maligno da divindade. Temos o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santo, o Consolador. O mal, nós temos o dragão, nós temos a antiga serpente que se rebelou contra Deus nas regiões espirituais e essa rebelião nos alcançou aqui, nos alcançou no nosso mundo. E o anticristo, como a própria palavra já infere algumas reflexões extremamente pontuais, é aquilo que se opõe ao Cristo, ao reino de Cristo, ao poder de Cristo. E o que é o Cristo? Cristo é o Logos Eterno, é o Redentor, aquele que vai nos reconectar com o nosso Pai Celestial, aquele que é a ponte entre Deus e o homem. E o anticristo já seria justamente a representação maligna nesse plano. Eu tenho outras considerações, mas passa a palavra ao pastor Edinaldo, que ele vai contextualizar dentro do plano da escatologia, tudo bem? Perfeito. Nessa questão de o que é e qual o papel dele nesse fim dos tempos. É, exatamente. Muito bem, querida Celeste. O anticristo é um homem, é um ser humano, em primeiro lugar. Então, ele não vem, Francisco falou que ele é o reflexo do mal, é um reflexo, encarnado em um homem. E ele é reflexo, por quê? Porque ele vai operar segundo a eficácia de Satanás. Assim como o Espírito de Deus pousou sobre Jesus Cristo, o Espírito de Satanás vai inspirar o anticristo. Então, o profeta Daniel, Paulo, João, fala que este homem vai nascer no planeta Terra, num determinado tempo histórico, para cumprir a profecia e ser, vamos dizer assim, o ápice da oposição ao Cristo, para ser aquele que virá, inclusive, no lugar do Cristo, para ser aquele que, através da mentira, suscitará para a humanidade que ele é o Cristo e que todos devem adorá-lo, o Cristo para os cristãos, mas o Messias para os judeus. Tanto é que o apóstolo, que o profeta Daniel e o próprio Senhor Jesus falou que ele vai se assentar no trono da casa de Deus, que é o templo que será reconstruído por Israel, se tratando do terceiro templo, que hoje já está em vias de construção. Perfeito. É, por favor. É porque, assim, né, essa história do tempo, das paradinhas que a gente precisa dar, eu preciso fazer uma paradinha e quero voltar com o senhor para a gente estar falando sobre a questão do papel desse anticristo no fim dos tempos, né? Mas, com a explicação de vocês, uma coisa que fica clara, assim, para a gente aqui, é essa questão do bem e do mal, né? O papel, o diabo, ele sempre vem para enganar, matar, destruir, né? Esse é o papel dele e parece que, nesse momento, ele vem também de uma forma enganosa, né? Buscando se passar por Cristo e, com certeza, como ele não tem o perfume de Cristo, o papel dele não deve ser diferente. Mas é isso já já que eu estou curiosíssima para saber dentro da resposta de vocês. Intervalo, voltamos já. O rei está voltando. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Os sinais estão aí fortíssimos de que o fim dos tempos está próximo e muito próximo. Os sinais são fortes e mais próximos de nós cada vez. Mas e aí, pastor Edinaldo, voltando com o senhor. Sim. Essa explicação, o anticristo, o inimigo de nossas almas que vem para se passar por Cristo, né? Para os judeus, é o Messias que chega, né? E qual é o papel dele, nesse momento, desse fim dos tempos? O papel dele é executar, como eu disse, as ordens de Satanás, no sentido de dominar o mundo e ser cabeça de ponte do último império gentílico mundial. O profeta, por exemplo, Daniel chama o anticristo de pequeno chifre, rei de feroz catadura, de dureza, de rei voluntarioso, Mateus, Jesus de homem da perdição, João no apocalipse de besta, que vem do mar. As multidões. Então, isso tudo representa aquilo que o anticristo virá fazer aqui. Por exemplo, antes que venha o Cristo, é necessário que venha o anticristo. Deus falando, diz assim, porque eu vim, Jesus falando, eu vim em meu nome e vocês não aceitaram. Outros virá em seu próprio nome e vocês o aceitarão. Isso é um recado para os judeus, para Israel. Porque quando o Messias veio para o Cristo, Israel não o aceitou. Mas o anticristo, quando vier, o profeta Daniel diz que ele vai fazer aliança com muitos deles. E num primeiro momento desse período, dividido em dois períodos de 1260 dias, após o arrebatamento da igreja, este homem fará uma aliança com Israel, provavelmente nesse tempo, o terceiro templo seja construído. E nessa aliança, os judeus ficarão encantados, porque Israel terá uma projeção mundial, exatamente por causa desta aliança. Só que no meio desse tempo, o anticristo falou-se agora, inflado pela opinião e sinais de maravilhas feitas pela besta que vem da terra, que é o falso profeta, ele vai querer sentar-se no templo e ser adorado como Deus. Aí Israel diz assim, não, isso a gente não topa e rompe a aliança com o anticristo. A partir daí, inicia-se a grande tribulação. O período em que o anticristo vai reunir as tropas do mundo inteiro, os seus exércitos, no vale de Asdralon, e vai marchar contra Jerusalém para destruir definitivamente a raça de Israel da terra, o povo de Deus. Não é uma guerra para tomar despósitos, é para aniquilamento dos judeus. Neste momento, quando os judeus não tiverem chances, estiverem cercados com todo o poderio nuclear militar bélico de Israel, chegará um ponto em que o cerco do anticristo será fatal. Nesse momento, Jesus volta e livra Israel da destruição total. Perfeito, e a gente está vendo aí, sempre fica essa questão, e o anticristo, mas ele já está entre nós? A gente já está nesse tempo em que ele já veio, já está aqui? Como será essa vinda dele? Ele vem como alguns filmes, algumas coisas que colocam até, como um menino também que nasce, cresce e se torna? Como é essa chegada dele? Quais são, na verdade, esses sinais que antecedem a vinda do anticristo? Antes até da própria região do pastor Edinaldo, a história é mestra da vida, né? Como ele bem colocou, o anticristo seria a personificação total do mal num homem e final. Então, todos os déspotas tiranos que nós vimos ao longo da história da humanidade, não foram poucos, eles são arquétipos do anticristo, mas ainda não se configuram a versão final do anticristo, ou seja, a possessão do mal, da malignidade condensada num ser humano, inclusive com a capacidade de dominar as multidões, capacidade de, através do seu discurso, impressionar, porque nós vemos que não pode se falar sobre o anticristo sem lembrar de Adolf Hitler, né? E da Segunda Guerra Mundial e do seu ódio aos judeus, das suas ligações ocultistas também, que lhe prepararam todo o cenário, seus ministros, eles foram cercados pelos maiores cérebros, cada um de seus ministros, de seus generais, eram homens inteligentíssimos, brilhantes, ou seja, o anticristo também vai estar cercado por uma série de situações que o nosso mundo, com as suas transformações políticas, econômicas, sociais, filosóficas, né? Nietzsche já escreveu o anticristo e ele vai dizendo o evangelho acaba na cruz, ali acabou o evangelho e a filosofia, os homens se tornam cada vez mais arrogantes e prepotentes para desafiar Deus e alguém para impressionar essa multidão, o anticristo ele vai encontrar também uma sociedade pecaminosa, permissiva, corrupta, onde ele possa liderar também. Eu vejo muito isso. Você toca num ponto porque, por um lado, sempre se fala assim, quando se fala em Satanás, a tendência é se colocar aquela figura, né? Uma figura lá com tridente, com isso e tal, que você olha e diz, ué, é o diabo, né? E a gente sabe e entende, por tudo que a Bíblia nos ensina, que é muito longe disso, muito pelo contrário, né? Será alguém sedutor, alguém que vai trazer respostas a tantas das ansiedades carnais do ser humano, né? Ele aparentemente vem para trazer felicidade, só que é uma felicidade de destruição, né? Francisco colocou uma situação interessante e é real. Ele vai encontrar uma sociedade já pronta, preparada para ele atuar. Que sociedade é essa? A sociedade semelhante à sociedade dos dias de Noé e dos dias de Ló. Nos dias de Noé, o que é que se tinha? A glutonaria, comiam, a bebedice, bebiam, as drogas, eram drogas sintetizadas na época de Noé, naturalmente, mas era a bebedice. As pessoas estavam muito em busca do que comer, do que beber e do acasalamento como animais. Porque ali, a exegese do texto fala a respeito de que ninguém era de ninguém, como hoje. Hoje, a licenciosidade sexual está muito presente nesta sociedade. Hoje, por exemplo, Jesus falou assim também como nos dias de Ló. Nos dias de Ló, havia sodomismo, que era exatamente toda essa promiscuidade, a prostituição que existe nos dias de hoje, o crescimento vertiginoso da homossexualidade, era exatamente o que acontecia na dia de Ló, no incesto. Homossexualidade, o pedofilismo, o incesto, o desrespeito, a sociedade vai estar preparada para quando ele chegar, já tenha um ambiente. E o que eu quero dizer é que a nossa sociedade já está preparada. Se o anticristo ainda não estiver entre nós, olha o que eu estou dizendo, se o anticristo ainda não estiver entre nós, que é o tema da pergunta, do programa, a sociedade já está preparada para recebê-lo. Porque a sociedade teria que estar pronta, assim, para receber o Cristo, como pronta para receber o anticristo. Francisco, quer completar o outro? Quer completar, porque falou que Hitler, ele encontrou uma sociedade alemã, ávida por um líder que personificasse todos os anseios daquela mesma sociedade. A colocação do pastor Edinaldo é extremamente pertinente. E falando sobre a questão do satanismo, é uma questão que as pessoas antigamente imaginavam, satanismo, luciferianismo. Hoje você vê publicações, livros, em Oklahoma querem construir um monumento em frente aos dez mandamentos do Baphomet, com duas crianças e uma igreja satânica, né? E eles advogam a sua filosofia, que se encontra na frase que Alistair Crowley, né? Um dos grandes magistas responsáveis pelo despertar ocultista do século XIX, que diz, faz o que queres há de ser o todo da lei. Essa é a lei de Telemann, que em grego significa vontade. Mas não é essa nossa vontade de comprar, andar de carro, não. É a vontade de magia, de exercer a sua própria vontade. Então você vê que isso, como o pastor Edinaldo colocou, esse cenário vem sendo preparado ao longo dos séculos. E a filosofia pós-moderna, que diz que não existe verdade absoluta, toda verdade é relativa, não existe Deus, cada um pode fazer o que quer, faz o que queres há de ser o todo da lei. A permissividade sexual é você não respeitar o outro, você não compreender o outro, você não ter a aliança do casamento que nós devemos nos esforçar. Então é toda uma sociedade de pequenos anticristos, assim, já em miniatura, uma mentalidade do anticristo que vai encontrar nesse líder a possessão máxima de Satanás, que é o quê? Se opor a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele é o filho do pai da mentira. Se ele é filho do pai da mentira, ele é também o resultado da própria mentira. Mas por quê? Porque os seres humanos não querem a verdade. A partir do momento que nós rejeitamos a verdade, não existe outro caminho. Quando você rejeita a verdade, você se encontra com a mentira. E a verdade, no evangelho, ela vem casada com a graça de Deus, que é o perdão, né? Porque é muito mais confortável a gente não encarar a verdade, né? É muito mais confortável você, muitas vezes, viver numa coisa que é escamotear, né? Que não é a verdade. Você foge, porque na hora que você conhece a verdade, você tem que assumir uma posição. Assumir uma posição. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Portanto, o anticristo, ele vem para substituir, se fingindo, se passando por Cristo, né? Ele vem antes do Messias, não é isso, pastor? É isso mesmo. Antes do Messias. E os sinais que antecedem a vinda dele já estão aí. Já estão aí. Intervalo agora e a gente volta para vocês saírem do mundo. Ninguém ficou em cima do muro, não. Mas para a gente falar, ele está ou não está já entre nós? Intervalo. Cabeça pra cima Você que tem estudado a palavra de Deus, você que tem se preocupado com essa questão do fim dos tempos, Tem percebido que efetivamente essa sociedade, ela está aí apresentando todos os sinais que antecedem a vinda do anticristo? Você é um daqueles que perguntou e pediu que a gente fizesse esse programa? Qual a sua opinião? O anticristo, ele já está entre nós? É a mesma pergunta que a gente quer abrir esse bloco e trabalhar ao longo dele. E aí, pastor Edinaldo? Eu queria, Celeste, me permitir voltar um pouquinho àquele comentário do Francisco. Há um tempo muito interessante, quando o Francisco teceu essa ideia de que haverá uma ação na terra do mundo espiritual das trevas para preparar o ambiente para a vinda do anticristo. Isso do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política e do ponto de vista das leis. Então, tudo aquilo que o meu querido colega, pastor Francisco, falou, eu vou apontar no texto bíblico. Perfeito. Onde está na Bíblia? Por exemplo, questão das leis. O profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz assim, Ele, o anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo, porque nesse tempo haverá profunda perseguição àqueles que não foram arrebatados, mas que não querem se entregar à besta e que se converterão no período da tribulação. Então, ele virá e magoará aqueles que se converteram na tribulação, que pagarão com a própria vida a opção de não se deixarem marcar pela marca da besta. E diz assim, E cuidará quem? Ele, o anticristo, em mudar os tempos e a lei. Olha isso, Francisco. E cuidará de mudar a lei. A gente está vendo isso o tempo todo, né? As leis já são mudadas. Está acontecendo na Revolução Francesa também. Aí você diz assim, mas por quê? Aí ele, quando chegar, vai mudar a lei? Sim. Mas ele já vai encontrar o ambiente propício. As leis hoje já estão sendo mudadas. Que lei é esta que se refere o texto? A lei de fiscalização sanitária? A lei de trânsito? Não. As leis de Deus. Se Deus diz, não matarás, mata. Se Deus diz, não adulterarás, adultera. Se Deus diz, não trarás para ti novos deuses, ele quererá ser o novo Deus. Então, todo o conceito legislativo de Deus será confrontado por ele que vai mudar os tempos e a lei. Onde está isso? Pastor, só me permita uma observação, porque a gente vê, né? Hoje, quando a gente tem uma lei sendo mudada, dizendo que família é diferente, né? Família não é mais a função. Eu ia chegar lá. Exatamente. Desculpa. Mas é isso. Homem, mulher, a família muda o conceito de família. Então, graças a Deus. Permite o casamento, né? É isso mesmo. É homossexual. É isso mesmo. São leis que a gente está vendo aí. Estão sendo mudadas. Estão sendo mudadas. São leis basilares. Porque Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, côncavo e convexo. Olha, que maravilha da natureza biológica de Deus. Aí o homem vem e muda a lei. Isso é um exemplo não apenas no Brasil, com as casas legislativas e judiciais, né? Dando apoio a isto. E como é exemplo no mundo inteiro. Sem dúvida. Que já assimila este relacionamento que o Senhor abomina. E aí onde está isso? Naquilo que chamamos de Novo Testamento. Lá em Tessalonicenses 2, 7. É só para fazer um aponte. Perfeito. Daniel 7, 25, diz que ele vem mudar as leis. E que o ambiente já está propício. Aí Paulo escrevendo aos Tessalonicenses naquela época, há 2 mil anos atrás. Olha o que diz assim. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Se já operava na época de Paulo, imagina hoje. Então esse arcabouço maligno que vai estruturar a personificação do anticristo, já operava nos dias de Paulo e já opera hoje. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Para quê? Para se revelar. Isso Paulo está dizendo que ele, o espírito de anticristo, vai agir nos homens, nos seus asseclas, na sua tropa aqui na terra. Francisco falou a respeito dos satanistas, daqueles que invocam a magia negra, de todo esse grupo do submundo das trevas, que estão preparando o mundo espiritual e estruturando, inclusive, a educação, a ciência, a tecnologia para estar a serviço do anticristo. Está ficando chique hoje ser bruxa, né? Ser bruxa. Olha a ponte. Daniel 7, 25. Segunda até Salonicense 2, a partir do versículo 6. E por fim, olha isso, gente. Olha isso. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. Celeste, que clareza. Como ouviste que veio o anticristo, também agora, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Então, Francisco citou Hitler. Mas eu sinto aqui personalidades que estão ao nosso redor, no Brasil e no mundo, fazendo exatamente o papel da degenerescência da família, fazendo o papel da degradação da humanidade, da promiscuidade, fechando os olhos para tudo isso que está na sociedade, as drogas que alienam toda uma geração, a corrupção que mata a economia do povo, a miséria que campeia nos quatro cantos da terra. São homens que estão no poder, comandando os destinos de uma nação, da economia. Homens estes que estão, não temem o temor de Deus. Pelo contrário, faz como o salmista diz, que eles quebram as algemas que têm vínculo com Deus, com os conceitos de Deus. E por isso é uma realidade bíblica, que o ambiente já está preparado. Agora, no outro bloco, talvez, ou quando você me dê a oportunidade, eu vou dizer se o anticristo já está aqui. Pois é. Homens e mulheres que assumem governo, né, têm aí presença e que buscam cada vez mais tornar esse terreno propício. Propício. E em condições para que o anticristo chegue e reine. O anticristo é o falso profeta? Qual é a diferença entre os dois? Eu, pastor Edinaldo, vou deixar ele. Depois eu volto na questão só do anticristo, que quando Satanás tenta, em Mateus 4, Jesus se prostrado. É o homem que se prostrou, que aceitou essa proposta que o nosso Senhor negou. Todo cristão, ele nega a proposta do maligno, porque ele tem um compromisso com Cristo. O anticristo ou os anticristos são aqueles que, quando receberam a proposta, eles aceitam essa proposta do anticristo. Porque não é uma possessão que violente a personalidade do anticristo ou dos anticristos. Existe um pacto. Existe uma adesão consciente para o mal. Quando vocês falam isso, eu fico pensando muitas vezes, hoje aqui no Brasil mesmo, os nossos políticos, políticos que são, se dizem evangélicos, se dizem cristãos, e que estão lá, quando tem oportunidade de defender aquilo que a Bíblia nos ensina, eles são coniventes. Eles fazem parte, eles se aliam e eles permitem que leis, que são tipicamente leis das quais a gente está falando agora, elas aconteçam. Então, olha só, não vou deixar de falar não, quero falar assim, momento propício para isso, para mais uma vez você pensar na importância do seu voto. Quando você vota, você também pode estar fazendo aí, tomando uma decisão e estar completamente dentro desse contexto. Contexto, cuidado, em quem você vota, né? Pastor. O anticristo é o falso profeta, é isso? Isso. Não, o falso profeta é o falso profeta, é um dos elementos da trindade satânica. E o anticristo é o anticristo. O anticristo é chamado, no Apocalipse, visto por João, Jesus mostrou a João o anticristo, a besta. Aliás, o Apocalipse é um livro cujo autor não é João, é Jesus. João é apenas o editor. João apenas recebeu de Jesus a visão e escreveu e mandou para as igrejas da Ásia. Então, João viu aquilo que Jesus lhe mostrou. E Jesus lhe mostrou duas bestas. A besta que vem da terra, que está lá em Apocalipse 17, a mulher montada na besta. Quem é a mulher? Da mulher vai sair o falso profeta. E a besta? A besta que vem do mar é o anticristo. Está lá no Apocalipse capítulo 13. Então, a besta que vem do mar, por que vem do mar? Porque o mar, na Bíblia, significa povos, nações, o mar dos povos. E os povos, as nações, vão transferir poder para o homem da iniquidade, para que ele venha a governar o mundo por um período pequeno. Mas ele vai ser o cara. Então, ele vai ter as prerrogativas de dominar o mundo pela eloquência, como o Francisco falou, pelo militarismo, pela democracia. Arnold Fraser, um grande conferencista americano, disse que a democracia, ele tem um livro, inclusive, a democracia é que vai eleger o anticristo. Aliás, Deus já falava isso. Deus falava, falou isso para Daniel, que o último império gentílico é o pior deles. É o que nós estamos vivendo hoje. É pior do que a Babilônia. Deus chamou Nabucodinosor de meu servo. E nós aqui, Jesus nos chamou de maus. Porque estamos vivendo num tempo de profunda malignidade. Então, o anticristo vai vir para liderar reis da terra, nações, ter poder econômico. Você vê que lá no Apocalipse 13, ele diz que todos, para que, vamos dizer assim, comprem, vendam, participem do mercado, terão que ter a marca do anticristo. Terão que ter a marca da besta, para terem autorização para comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz. Isso aí já é um outro programa. Um boy ou um apartamento. Mas aí, é a besta que vem do mar, do poder político. Perfeito. Só que a besta que vem da terra, que é o falso profeta, vem da religião falsa. O falso profeta tem que ser um profeta. E esse falso profeta vai fazer milagres, sinais. O mundo todo vai olhar para ele e dizer assim, olha, esse só pode ser Deus. Olha o que ele está fazendo. Aí, esse falso profeta vai dizer assim, olha o anticristo, olha a besta que vem da terra, do mar. Ele é o cara, sigam-no. Por isso, a mulher, o falso profeta, montada na besta, o homem da iniquidade. Haverá uma interligação. É o poder eclesiástico, poder religioso, o falso profeta, obrigado, Celeste. A palavra é essa. Validando o homem do governo mundial único, que é o anticristo. É isso aí. Nosso último intervalo. E a gente volta para a pergunta que não quer calar. Na opinião de vocês, ele já está ou não? Como sempre, aqui a gente quer refletir mesmo, né? Acho que as coisas estão colocadas, mas eu ainda quero essa última rodada na mesma pergunta. Vamos lá. Tempo final do programa e tempo de respostas. Começa contigo, Francisco. É, realmente, nós estamos vivendo os tempos proféticos. Tudo está se preparando para esse cenário, seja nessa geração, nas próximas que se sucedem. Está cada vez mais curta essa manifestação do anticristo. E tem outras linhas de pensamento que não o enxergam como um anticristo, o enxergam como um salvador, como um libertador, como um avatar, digamos assim, né? Porque Hitler também era visto como um avatar, né? Avatar da guerra. Então, ele era também venerado. E esses grupos estão se preparando para isso. Eu diria que está iminente. É próximo. A gente está vivendo o cenário e cada vez mais ele está convergindo para o cumprimento das profecias, né? Perfeito. Eu vou pedir ao senhor, pastor, que complemente essa resposta, mas já entre também, né, nesse final, com a resposta de que quem pode derrotar o anticristo? É, o anticristo, eu não sei se já está na terra. Eu sou muito responsável com aquilo que eu prego. Porque o texto bíblico diz que o Espírito dele já opera entre nós, através dos homens que estão preparando o ambiente. Mas para ele revelar, é necessário que nós sejamos afastados quando terminar o Espírito Consolador na igreja, que é o Espírito Santo. Quando cessar o Ministério Consolador do Espírito Santo na igreja, o ambiente está liberado para que o anticristo se revele. Naturalmente, o ambiente mundial hoje já está tão pronto que pode acontecer que ele já esteja na terra encarnado como criança. Passará por um processo de preparo, de magia negra, de feitiçaria, de malignidade, para encarnar nele toda a energia satânica e ele poder liderar o mundo mundialmente. E isso tudo está em Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, de 7 até 12. E quem poderá matá-lo? Está aqui. Quem vai destruí-lo? Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua parousia, da sua vinda. Vinda, glória a Deus. Quando Jesus vier, oh glória a Deus, a manifestação da presença do Rei, do Poderoso, do Justo Juiz, em nosso meio, com o sopro da boca do Senhor, ele vai enviar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo. E aprisionar Satanás nas masmorras, nos submundos das trevas, durante mil anos, período em que ele vai ficar governando a terra, como milênio, como rei de Jerusalém. E a grande questão é que não adianta. Se a gente estiver buscando a resposta para saber se o anticristo já está aqui, que é para a gente começar a se preparar, não adianta. Não, a preparação é contínua. Porque é contínua, é o tempo todo. É hoje, é amanhã, e a gente tem que estar alerta. Essa também é a grande mensagem que a Bíblia nos passa. É isso mesmo. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Muito bom poder tê-los aqui e a gente falar sobre todas essas questões bíblicas. Amém. Tá bom? Graças a Deus. Obrigada a vocês, obrigada a você também que participou aqui conosco. Fique pronto, fique alerta. Viva, segundo a vontade de Deus. Seja sal e luz, seja perfume de Cristo. E aí, você vencerá, como nós venceremos todas essas questões, na hora que o anticristo já estiver aqui, e o Senhor voltar para a glória. E a gente vai estar junto com ele. Terminamos o programa, como sempre, com um pouquinho ainda de boa música. Vocês vão ouvir a Silvia Nancy. Paz. Música Para adorar na sala de trono E me prostrar Rendido aos teus pés Senhor Jesus Jesus, quero entrar em Tua presença, invocar o Teu santo nome, Senhor, Jesus. Eu não vou resistir ao ouvir Teu chamado e não vou desistir de andar ao Teu lado.